Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz, ideiazinha aqui na área, chegando com um pouquinho aqui de The Division 2. Esse vídeo aqui é específico para a gente poder concluir os áudios da caçada do titereiros. A temporada 2 são 33 áudios, é muita coisa, e não está completo porque ficou faltando um pedação. Mas para achar esse pedaço que falta, a gente tem que seguir pistas, e essas pistas só são liberadas no final, quando a gente mata o recrutador. E essa é a primeira pista, o que ela diz? Tenha o forte sob a luz da lua, e tem ali também uma localização, tem ali uma sequência de números que é para a gente achar no mapa onde está o local. E essa primeira aqui, pelo menos essa primeira, tenha o forte sob a luz da lua, significa que tem que ser à noite, ou seja, a gente precisa fazer à noite. E para saber o horário aqui no jogo, dá o ESC e olha ali em cima, a gente vê o horário. Então, agora não está na hora, vou ter que aguardar ficar de noite para a gente começar a fazer essa caçada aos áudios. Então, vamos lá. Bom, já está de noite, nove horas e pouco. Agora é a hora de a gente ir para o local, para poder pegar o primeiro áudio. A gente vem aqui para o castelo, o primeiro está aqui, né? Primeira pista para a gente seguir, para conseguir chegar no áudio, né? Bom, o Vikram, né? Ele é de negócio de energia, então, obviamente, que ia estar aqui próximo a ele, né? Essa áreazinha aqui, vocês estão vendo? Presta atenção no AIS aqui, ó. Estou andando de boa. Viu? O AIS aqui avisa e ele aparece ali a informação. Então, o primeiro local que a gente tem que ir é aqui, onde fica o Vikram, né? Aciona, liberou a próxima área para a gente ir seguindo. E é isso que a gente vai ter que fazer, ir seguindo essas pistas de luz. O jogo está com essa iluminação diferente, porque eu ativei iluminação neutra nas configurações, para conseguir enxergar melhor, né? Essa luzinha aí, sinistra. Ignora esse loadzinho aqui do mapa. Se você já andou nessa área, isso não vai aparecer para você, tá, galera? Vamos ali, ó. Vamos continuar seguindo. Simbora. Tá vendo? O jogo meio que indica para a gente onde a gente tem que ir, ó. Aí, nessa estrutura aí, né, nesse... Ó, o AIS aqui já avisou, vamos ouvir o áudio. Tá muito sinistro essas informações saindo no jogo, né? Esse áudio aqui, esses áudios do recrutador é sinistro, gente. Vale muito a pena, para quem gosta da história, vale muito a pena vir atrás, tá? Então, tá aqui, ó. Ele tem o áudio que a gente acabou de ouvir e mais uma pista. O sol se pôs nos assentos tombados do poder. E também tem ali as coordenadas para a gente chegar no local, né? Eu, obviamente, já fui atrás de ajuda para isso. E sei que o local é a Fortaleza do Capitólio. Então, a gente vai dar viagem rápida aqui para o Capitólio. Mas a posição para onde a gente tem que ir é essa que eu vou marcar aí no mapa, ó. É esse cantinho aqui que a gente tem que ir. Então, vamos dar viagem rápida no Capitólio e ir naquela direção lá. Ó, chegamos aqui, Capitólio, beleza. Vamos seguir para onde eu marquei, para o local onde eu marquei. Ó. O Isaac avisa e você pode reparar que o minimapa ali, tá vendo? Ele fica desconectado. Beleza, então a gente já, já sei onde eu tenho que ir. Vamos embora. Apareceu um inimigozinho chato ali, já dei cabo dele. Vamos seguir. Sempre seguindo essa luz roxa. E ela vai levar a gente para o próximo ponto até achar o áudio. Ó, temos que interagir. Ponto de interesse detectado. Mais um ponto de interesse. Então, vamos seguir. A gente tem que seguir a luz. Vamos seguindo a luz. Mais um ponto aqui, chegando. Aqui tem que ter mais alguma coisa para a gente interagir. Beleza. Ponto de interesse detectado. Ó, lá embaixo. Tá vendo como a iluminação neutra ajuda nessa questão? Eu que eu sou ruim de enxergar essas luzinhas, gente. Então, para mim, precisa, sabe? Ó, temos um ponto de controle aí, ó, na frente. Cuidado aqui, né? Registro de dados por perto. Ó, o registro de dados já está por perto. Ali. Ali. É ali. Com certeza, nessa estátua, a gente vai chegar ali e com certeza vai estar o áudio. Próximo áudio, né? É aqui mesmo. Cindy, podemos conversar um instante? Sim, agente Johnson. Como posso ajudar? Eu queria falar com você sobre o comportamento da agente Kelso. Né? Ela foi incrível. Foi inconsequente. Ela fez uma bomba com o Goró. Aham. Uma bomba incrível feita com o Goró. Ela podia ter demolido o prédio. Mas não fez isso. Nós recuperamos a filha da Odessa. Eliminamos o Saint Alex. Vitória tripla. Você conhece bem a agente Kelso? Tão bem quanto se pode conhecer uma colega. É isso que ela é pra você? Colega de trabalho? Sim. O que mais seria? Uma agente da Division. É claro. Ela é uma agente. Mas também é só uma pessoa. Pessoas cometem erros. E agentes viram traidores o tempo todo. E daí? As pessoas podem mudar. É isso que me preocupa. Acha mesmo que leva jeito pra isso? Não sei se alguém leva. Cara, eles estão remetendo esse áudio que remete a uma das primeiras missões do jogo que é a Grand Washington Hotel. Onde a Kelso explode tudo naquele lugar lá. Meu Deus, tá vendo como é que tem vindo coisa lá de trás, lá do início da história? Novamente, o áudio está aqui. E a pista logo aqui embaixo. Os derradeiros raios de sol não atingiram a Casa da Opulência. E ali também tem as coordenadas. Esse local Casa da Opulência só pode ser a sede do banco. É coisa que remete grana. Então, tá logo aqui em cima. Eu vou dar uma viagem rápida pra sede do banco. E eu sei que tá nas redondezas ali do mapa. Vou mostrar pra vocês. Eu tava andando aqui, ó. O Aise aqui. Olha lá, o Aise aqui avisa. Olha o minimapa como é que tá. Eu não consigo nem abrir o minimapa pra mostrar pra vocês a área. Mas aqui na frente ele já vai liberar pra mim, ó. Liberou. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu dei viagem rápida lá pra sede do banco. Mas você pode ver que a Casa Branca tá aqui do lado também. Meio que uma linha reta, né? Partindo da Casa Branca. Mas eu dei viagem pra sede do banco ali em cima. E vim descendo até achar esse local aqui. O ponto de referência não é muito bom, né? Mas dá pra se localizar assim. Dá pra gente conseguir achar. Se eu achei, todo mundo acha. É simples assim. Então, simbora, né? Vamos seguir aqui as luzinhas. A gente tem que seguir esse caminho. Que ele vai levar a gente ao próximo áudio, né? Então, vamos indo. Ó, mais um ponto de interesse. Simbora. A área tem uns manequins. Ó, que doido, mano. Tamo no local certo. Simbora. Ó, tem inimigo ali na frente. O personagem já... É. O personagem já tá agachadinho assim. Porque tem inimigo lá, ó. Vou dar cabo deles. Antes da gente achar o áudio, né? Que tá nessa areazinha aqui. Bora. Fazer a festa. Registro de dados por perto. Ó, interagir. Tá vendo, ó? Tá piscando a luz dentro da vitrine. Nesse local aí. How made here for. O que eu vou ter que fazer? Atira. Vem que quebra a vitrine. E pega o áudio. Agente Johnson. Secretário. Por favor, me chame de Cal. O que posso fazer por você, Cal? Eu soube da Mantis e da sua discussão com uma operadora de drones sobre Agente Kelson. Eu não diria discussão, senhor. Eu gostaria de cumprimentá-lo por falar a verdade. Sim, nós recrutamos e treinamos você. Mas nunca o preparamos para uma situação como essa. Como poderíamos prever que isso aconteceria? Nós nunca deveríamos ter sido ativados. Vocês eram uma salvaguarda de outra salvaguarda em uma pólice de seguro contra uma catástrofe que jamais deveria ter acontecido. Como isso não deveria ter acontecido, algumas raposas acabaram entrando no galinheiro, por assim dizer. Raposas como Agente Kelson? Raposas como o Agente Kiner em Nova York. O que está falando, senhor? Me chame de Cal, por favor. Nossa, mano. Preciso da sua ajuda, Agente Johnson. Seu presidente. Seu país precisa da sua ajuda. Cara, é muita informação. Esses áudios estão me deixando maluquinha aqui. Para o Agente Johnson, o perigo é a Kelson. Como é que menos pode ser o Kiner? Ai, Jesus. É muita coisa. Mas vamos lá. Está aqui. Pegamos mais um áudio, que esse está contando ali. E temos mais uma pista. Agora ela diz, quando o dia terminar, perca as esperanças. E ali também tem o posicionamento. Aqueles numerozinhos ali é onde é para a gente ir. Obviamente que eu não achei sozinha. Então, pedi ajuda aos universitários. E sei que é aqui embaixo. Cadê? Essa parte aqui, a Southwest. Vamos dar viagem para a sede da administração espacial. Vamos viajar para lá. Chegando aqui na sede da administração espacial, a gente marca essa posição que eu marquei. Está vendo? A gente vai fazer um caminho. Se vocês repararem, a gente vai meio que voltar por eles. Vamos seguir. O dia amanheceu, porque eu meio que me engambelei com os inimigos ali. Mas, né? Se embora. De dia é um pouco ruim para enxergar as luzinhas. Mas vai dar bom. Esse caminho que eu estou fazendo, gente, observa que a gente vai meio que voltar um pouco ele. Olha essa posição, esse local, essas escadarias. Daqui a pouco a gente vai passar por elas de novo. Olha, quase que já avisou a rede. Já piscou a luzinha ali atrás. Como sempre, tem inimigo. Foi? Ainda tem um cara ali. Mas acho que eu vou seguir a vida. Vou deixar para lá. Está vendo? Ainda perto desses vagões de trem. Está vendo? Eu fiz um caminho. Eu marquei. A gente dá essa volta todinha. Sobe a escadaria. Para chegar nessa posição. E agora a gente retorna por onde a gente veio. Só que agora a luzinha ativou. De dia é um pouco ruim de enxergar. Mas está beleza. Vamos indo. Ó. Pista. Ok. Cara, será que o agente Johnson andou por todos esses locais aqui? Deve ter andado, né? Estamos seguindo a pista deles. Mas simbora. Vamos continuar descendo. Vocês podem ver que durante o dia é um pouco esquisito, um pouco ruim enxergar essas luzinhas. Mas amanheceu, então simbora. Eu estou indo não muito rápido, né? Por conta que tem que esperar as luzes acenderem e aparecer para poder não bugar lá na frente. Mas vamos que vamos. A próxima está piscando ali nesses pilares. Olha lá. Nossa, de dia é muito ruim enxergar. Beleza, piscou aqui. Cadê a próxima? Nossa, lá na frente. Do outro lado da rua. Se fosse de noite, ia ser bem melhor enxergar essa luz aqui, com certeza. Mas está ali, ó. Obviamente piscando. Agora piscou lá dentro do prédio. Nós vamos entrar. Ó, me aproximei, ela apaga e acende a próxima. Está vendo? É como são pequenas migalhas, né? Eu estou igual o João e Maria aqui seguindo pistas, seguindo migalhas para poder achar os áudios. Agora liberou a luz ali perto do elevador. Vamos entrar no elevador, com certeza. Simbora. Será que a gente está no covil do agente de onço? Registro de dados por perto. Ó, registro de dados por perto. Eu estou escutando um barulhinho. Será que aqui é onde o agente de onço ficava? Escondido, onde ele se manteve por algum tempo? Deve ser, né? Ó, interagir, vamos ouvir o áudio. Queria falar comigo? Só queria falar com você e ver se está tudo bem. Eu estou bem. Estou me mantendo ocupado para não perder a cabeça. Às vezes, é mais fácil focar na tarefa imediata para concluir a missão. Precisamos de cirurgiões. Mãos firmes para fazer o trabalho. Não sei quantos ainda correspondem a essa descrição, Cal. Ah, eu conheço uma. Você é firme, Brian. Acho que pode ser o cirurgião de que preciso para finalmente estivar esse tumor. Agradeço o voto de confiança. Ela não deveria ser uma agente. Agente Kelson? Agente Lall. Ela estava no lugar certo na hora certa. Usou a posição para tratar de assuntos particulares. Eu não sei o que está aprontando, mas ela não está interessada na continuidade do governo. De que outra forma dá para explicar a rixa dela com o Kinner? Não posso explicar isso. Mas quero ajudar a conter o dano que todos eles podem causar. Se realmente quiser ajudar, Brian, se estiver pronto para retomar o controle, tenho uma nova missão para você. Mas me prometa que vai manter a mente aberta e não acreditará em tudo o que eu vi sobre a Natália Sokolova. Ah, vai querer dizer para mim que a Sokolova presta? Está bom, né, MacMans? Está bom. Ai, é muita informação. Gente, é coisa demais acontecendo. Meu Jesus Cristo. Eu vou fazer um vídeo com um resumo dessa temporada e o que eu acho a respeito disso tudo que o recrutador trouxe. Esse áudio foi a primeira vez que menciono o nome Brian, né, Brian Johnson. Então, realmente, ele é o cara. Ele tem um trailer, velho, com ele. Ele é tipo um carro-chefe da parada toda. Meu Deus. É coisa demais acontecendo, gente. É um negócio incrível. Com certeza eu vou fazer um vídeo falando a respeito. Um resumo, né, um papo sobre essas temporadas. Sobre o que eu penso. Talvez eu faça mais um podcast também, porque tem mais conteúdo de história pela frente. Você vê que envolve Lau, Kelso. Apesar de que a Kelso já tinha uma suspeita de que ela era uma agente traidora. Para mim, foi ela que atirou no Capitão Lewis e matou o Capitão. Então, é isso, meus amores. Esse aqui é o que você precisa fazer para coletar esses áudios, que é os áudios-chave para poder concluir o titereiro. Você pode ver aqui que agora vai ter os 33 áudios coletados, tudo certinho, bonitinho. Então, é isso que precisa ser feito. Podem ficar tranquilos que eu vou trazer muito mais informação sobre o jogo. Divisio tem muita história e é um jogo que eu gosto demais. Isso aqui é conteúdo para quem curte história, tá, galera? Porque se você não está no jogo pela história, não precisa fazer isso, beleza? Mas se você está no jogo pela história, eu recomendo muito fazer esse passo a passo, coletar esses áudios, porque isso é informação preciosa demais. Então, é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Em breve, trago mais informação sobre o Divisio. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante o canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e até lá. Bye, bye!